É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião Esse vídeo estava fora do cronograma da semana Me mandaram esse vídeo agora, então estou gravando ele de última hora Até encontrei esse vídeo antes, mas aí tinha gente falando no vídeo e não deu para escutar direito Vou soltar aqui para vocês verem Bom, isso é um evento de capoeira Tem aí uma mulher jogando de blusa preta E o outro, eu não sei se isso aí é um jogo de batizado Ou é só um jogo mesmo de duas pessoas E o jogo começa a ficar um pouco mais objetivo E ali, rola uma disputa de força Aí o jogo consegue derrubar Ele estende a mão para terminar o jogo A pessoa aperta a mão e ele derruba depois que aperta a mão Então a menina foi fazer a mesma coisa Fingiu que ia apertar a mão e deu uma benção Só que aí, ela recebe um golpe no rosto de mão Não dá para ver pelo ângulo se o golpe foi fechado ou aberto A benção, ele deu, está vendo? Estendeu a mão para apertar, o cara foi, deu a benção Ele bloqueou e bateu de mão E aí o pessoal tentou ainda separar Quando essa menina chega no pé do berimbau Aí tem essa reação desse cara aí Aí o outro derrubou ele para conter E aí pronto E eles furtem Alô, respeita a casa É respeito Fala comigo, tem mestre nessa porra, galera Você não sabe Olha para mim, fala mestre Eu resolvo Eu resolvo Pois é gente, essas coisas ainda acontecem em roda E como é a ideia aqui do canal A ideia é prevenir Te ajudar a prevenir esse tipo de coisa Como é que você previne isso na roda? Primeiro, observa quem você convida para os seus eventos Segundo, eduque direito os seus alunos E aí me perguntaram o seguinte aqui Quem estava errado? Todo mundo errado Todo mundo cometeu um pequeno erro Que um agravou o outro Por exemplo Quando você aperta a mão E você derruba a pessoa depois Ou seja, o jogo começa quando você toca a mão E termina quando você toca a mão Se você toca a mão e derruba depois E você toca a mão Foi depois do jogo Então ele usou de malandragem Então agora você já não tem uma medida De quando o jogo termina e quando o jogo não termina Se ele derrubou, saiu de perto Apertou a mão como se fosse terminar o jogo Apertou a mão e terminou Derrubou depois de terminar o jogo Então deu direito a outra pessoa fazer o mesmo Quando a outra pessoa esticou a mão Para apertar a mão Ela ainda fez antes Quando ele foi apertar a mão Ela deu a bênção Ela ainda fez mais certo que ele Muita gente não está vendo dessa forma Mas ela ainda estava mais dentro da régua do que ele Porque antes dele tocar a mão na mão dela Ela deu a bênção Esperou ele abrir a guarda e deu a bênção Entendeu? E aí o que aconteceu Ele devolveu num golpe de mão E pode ser que tenha sido um reflexo Ele defendeu e deu um galopante Ou um suco Não sei o que foi Porque não dava para ver daquele ângulo E aí o que aconteceu Machucou o rosto da garota Provavelmente Garota, gente Que eu falo Garota, garota Menino, menina É por questão Que eu não sei Não conheço É um pronome indefinido Que eu utilizo para definir as pessoas E não é importante também A gente saber aonde foi esse evento De quem é esse evento Porque isso aí não vai ajudar em nada Aqui a questão É só você olhar a situação E a gente ver como é que pode evitar isso E aí o que aconteceu? Ah, quando essa pessoa chegou No pé do berimbau Ou o professor Ou algum colega de treino Alguém deve ter visto o rosto O rosto deve estar machucado Ou inchado Ou alguma coisa Pelo golpe E aí ele se revoltou Quem estava do lado Viu que ele se revoltou Então derrubou ele Para tentar segurar ele E aí começou a confusão toda E aí no finalzinho Nós tivemos O mestre falando Que tem mestre aqui Para resolver E disse Eu quero lá Ter falado alguns palavrões Então Como eu disse Para prevenir essas coisas Só tem que ter cuidado Com quem você traz Para dentro do seu evento Para dentro da sua rota E você ter a noção também De que isso pode prejudicar Seriamente o seu trabalho E o cara que visitou Não vai ser prejudicado Porque o cara que visitou E fez o que fez ali Não é no espaço Entende Então por isso Você tem que ter cuidado Com quem você traz Para os seus eventos Tá bom E você também tem que ficar Atento aos sinais Se percebeu que Alguma coisa está saindo Um pouco ali Você tenta Lógico Presta atenção nisso Tá Lógico Que Algumas coisas Dá para evitar E algumas coisas não Então É isso aí gente Se vocês tem mais alguma ideia De como evitar essas coisas Deixa aí nos comentários Evita ficar julgando Quem está certo Quem está errado Porque no final de tudo Isso não vai ajudar em nada A gente tem que ver Como pode evitar essas coisas Tá bom O vídeo de hoje vai ficando por aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acham Que podia ter sido feito Para evitar E até o próximo E aí E aí E aí